Apresentando os Dois Amigos e o Urso Era uma vez, dois amigos próximos O Sérgio e o Filipe E o Levi Uma certa vez, eles decidiram caminhar pela mata em uma noite de lua cheia Até que de repente, ouviram um grande rugido vindo entre as matas Eles já ficaram desesperados, não sabiam o que era aquilo Era o grande urso marrom, famoso por aterrorizar aquelas bandas Já ficaram totalmente aterrorizados, não sabiam o que fazer Sérgio Megroso, como sempre, começou a correr, deixando seu amigo Levi para trás E subindo Desculpe, em lugar de uma árvore Levi, sem saber o que fazer, corria de um lado para o outro Até que se lembrou De ter ouvido na escola Que os ursos não atacavam quem estava morto Então Levi, que não era bobo nem nada Caiu como pedra Se fingindo de morto E logo O grande urso se aproximou Soltando seu terrível Terrível rugido Rá Levi conseguiu sentir aquele horrível hálito de peixe Mas ainda Mas se concentrou para fazer um perfeito papel de morto De um morto perfeito Morto perfeito O urso cheirou suas pernas Cheirou seu corpo Seu cabelo Mas principalmente Seu rosto Decepcionado O urso simplesmente virou e foi embora Pensando que Levi estava morto Totalmente assustado Sérgio desceu da árvore para ver o seu amigo Que ainda estava deitado Levi, ainda bem Eu estava assustado de ter acontecido com você Alguma coisa com você Me desculpa Mas Eu reparei que o urso dizia alguma coisa no seu ouvido O que era? Ah É fácil Eu vou te responder Ele me disse Que nem sempre é bom andar com as pessoas erradas Que te abandonarão Na hora do perigo Já totalmente triste Levou Levi abandonou seu amigo No meio da floresta E voltou para casa Sérgio Se saberam me fazer Totalmente desconcertado Por aquela situação Também voltou ao celular Moral da história O verdadeiro amigo Sempre é solidário Principalmente As horas mais difíceis E aí Tchau Tchau.